Não há terra por mais inferior que se julgue, que o agricultor curioso e paciente não cuide. É ele o herói sem nome, que se levanta bem antes do sol raiar, que faz o suado cultivo do chão, que faz a vida brotar. Nós reconhecemos o seu valor, o que seria do povo sem esse trabalhador, se quase tudo que se come passa pelas mãos desse homem. Na medicina, em suas terras, na sabedoria, em sua colheita, em todo o seu amor, essa é a vida do agricultor. Ibiúna é destaque na produção de alimentos agrícolas para abastecimento da região metropolitana. E se o alimento é essencial, quem produz é ainda mais. Esse cenário é resultado da paixão do homem do campo, que mesmo em tempos difíceis como esse que estamos enfrentando, não mediu esforços e dedicação para manter o setor em movimento. Queremos estar junto com vocês nessa jornada contínua. Seu trabalho nos inspira a semear esperança e cultivar o respeito. Esta é uma homenagem da Estância Turística de Ibiúna ao Dia do Agricultor. Agradecemos imensamente a você, trabalhador rural, empreendedor por natureza, que usa o solo para alimentar o mundo, investe seu tempo, sua coragem e sua experiência para manter a nossa terra ibiunense sempre fértil e produtiva. Muito obrigado!